Me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato um pato, eu bato um pão, eu bato um pão, eu tomo um drink, eu fico tão com Deus Me deita, acontece, me levanta comigo, eu bato um pato, eu bato um pão, 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 eu b Deus me encerra, eu nevo e me levanta comigo, eu falo comigo, eu vento, eu bato e vato e encontro, eu tomo um de g zoom aqui. Deus me encerra, eu c...! Eu bato e eu brato e encontro, eu... Deus me encerra, eu bato e encontro, eu Vreami no chão, eu f que ele... Deus me encerra, eu ex... Deus me encerra, eu se conheço, eu co... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau